2021, que ano, meus amigos! Um montão de coisa aconteceu com a gente. Nos mudamos da Irlanda, viajamos até ficar cansados e até dormimos no deserto do Saara. Sim, a gente veio com cobertor, até sacando o caminho esquentou o corpo. E eu não sabia que a gente ia andar tanto, mas a gente tá acompanhando a menina do sol de manhãzinha, a gente fala mesmo friozinho. Moramos em três países em 2021. Irlanda, Espanha e Portugal. Fizemos a nossa vida um verdadeiro Globo Repórter. Internacional em Paris! Que imune em Paris, é ir de rápido em Paris. Que fazer em Lisboa, Portugal, pra continuar nossa série. Saímos aqui na Catedral de Berlim, que foi aqui, exatamente nesse local, que o Titanic foi construído. Ajudar a gente a trazer informações aqui de Madrid no rolê de 24 horas. O Tempo Bar, que é o bar da região do Tempo Bar, ele vai estar sempre cheio. Direto de Barcelona, pra trazer pra vocês aqui o nosso roteiro de viagem. Em 2021, tomamos mais uma vez uma atitude que mudaria pra sempre as nossas vidas. Nos tornamos nômades digitais. Nômade what? Termo usado pra quem decide trabalhar online e viver viajando. 2021 foi o ano que mergulhamos de cabeça no projeto Se Vai Bora. Ajudamos muitas pessoas que também têm vontade de sair do Brasil e ter uma experiência no exterior. Eu vi que eles realmente pensaram em cada detalhe pra poder ajudar a concretizar esse sonho. Fora todo o suporte que a Indy e o Rafa dão pra nós. A gente até conheceu alguns seguidores aqui do canal. Fala pessoal, se vai embora. Linda demais, muito querida. Adorei conhecer. Davi, baiano de Salvador, Bahia representando. Uh, Bahia, vamos Bahia. A gente foi convidado hoje por Thales e a esposa dele, Bruna. Fala, Fala, Jânia. Então, Fala acompanhava a gente. Tava na dúvida incrível. 2021, que ano, meus amigos. E ano que vem tem mais. Já arruma suas malas aí. Garante tua passagem com a gente pra 2022. E se vai embora. E se vai embora. E se vai embora.